Durante um congresso sobre saúde alimentar, o orador faz uma pergunta. Alguém aqui poderia me dizer qual alimento pode causar sofrimento extremo durante anos, depois de ter sido ingerido? Eu sei, eu sei! Ótimo, qual é? Bolo de casamento! Então, amiga, como eu estava te dizendo, todas as manhãs, um homem bate na minha porta e pergunta se o meu marido está. Quando lhe digo que não, ele entra e faz amor comigo por uma hora. Sério, amiga? Sim, o problema é que ainda não entendi o que ele quer com o meu marido. Então, te fiz uma pergunta, você enrolou e não respondeu. Você quer casar comigo? Claro que não! Qual a tua idade? 85 milhões de euros. Nossa, tão jovem! E aí Tchau, tchau.